Bem, então vamos lá. Agora a gente quer falar a respeito do conteúdo programático do curso. Mas antes de falar no conteúdo programático do curso, deixa eu explicar. Para quem é este curso? Quem deve fazer um curso de edição de famílias de Revit com o David? Esse cara, aquele cara ali que está de blusa azul. Veja bem. O curso de edição de famílias é para empresas que estão fazendo o processo de implantação BIM. Deixa eu explicar uma coisa muito, muito importante falando como consultor BIM. Eu faço muitas consultorias e trabalho há 3 anos fazendo esse processo. Errei pra caramba. Acertei muitas vezes, errei outras vezes. O resumo da dica que eu quero dar é o seguinte. Você tem que se preocupar com as suas famílias, com as suas edições. Não é no mundo CAD, é mundo Revit. Você tem que se preocupar com as suas famílias para que ela tenha uma expressão gráfica boa no projeto legal, no estudo e no executivo. Ela tem que ser boa para levantamento de quantitativos. Ela tem que ser boa para renderização. Ela tem que pensar no planejamento. A tua família, no momento que você exportar ela para o CAD, que é sinistro, você também tem que se preocupar com as suas famílias. Você faz parede e tal, não sei o que, mas não se preocupe com a porta e a janela e você vai ver o que vai acontecer. A sua implantação, o seu processo de implantação e os seus projetos vão por água abaixo. Então, se você não está preocupado com as suas famílias, comece a se preocupar com as suas famílias, porque ter uma biblioteca viável, boa e principalmente pessoas dentro do seu escritório que saibam trabalhar com essas bibliotecas é fundamental para o sucesso de sua implantação e até para o sucesso do andamento do projeto, a melhoria e etc. O curso está vindo para resolver esse problema de clientes específicos meus. Aí eu resolvi abrir para outras pessoas e outros profissionais, outras empresas. Ok? Então, entenda o seguinte, família é um dos grandes problemas. Na verdade, biblioteca e template é um dos grandes problemas dos processos de implantação. Então, a gente está falando com empresas, a gente está falando com b-managers, a gente está falando com pessoas que querem ditar famílias e até mesmo com consultores. Existem pessoas que querem ser consultores nas suas cidades. Por exemplo, já recebi a notícia que houve uma inscrição de um pessoal que vem de Aracaju. Por quê? Porque faz o processo de implantação lá e quer aprender com alguém que eles saibam que sabe fazer. Ok? Então, veja bem, deixa eu mostrar algumas famílias aqui e a gente já vai falar do conteúdo programático. Por exemplo, eu faço famílias para todos os meus clientes e apresento, na maioria deles, nesse formato aqui. Eu vou apresentar esse carinha aqui, que eu acho muito legal, porque ele deu um trabalho para fazer, mas foi muito legal. Ele chama-se pass-through. Ele tem uma portinha para cá, uma portinha para cá, uma portinha para cá e tem suas variações. Eu tenho que fazer com que esse elemento seja paramétrico, de forma que, por exemplo, eu vou editar aqui a vista, que eu possa controlar a dimensão dessa janelinha, o afastamento que ela tem para cá, a profundidade disso aqui total. Aqui, o comprimento, a altura, o peitorio, a portinha, se ela abre para um lado, se ela abre para o outro. Isso tudo requer um conhecimento aprofundado de edição de famílias. E, David, mas eu não uso um pass-through. Você não vai aprender a fazer um pass-through. Você vai aprender a fazer qualquer tipo de família. Essa é a ideia. Então, nós vamos falar de conceito de famílias, que passa pelo uso do template, o porquê fazer, como fazer, em que momento fazer. Nesse momento do conceito de famílias, a gente vai falar por que a família tem que ser leve, por que ela tem que ser pesada. Quando o 3D entra, quando o 2D entra, quando é só 2D, quando é que é só 3D. Quando a família tem variações de ter uma expressão gráfica em planta baixa, ter outra expressão gráfica para elevação, às vezes varia isso. Quando ela tem uma expressão gráfica para grau de detalhamento baixo, média e alto, geralmente já dando uma dica relacionada com o projeto legal, executivo e estudo. A gente vai falar também de todas as bases AutoCADs, que na maioria das vezes servem de base para fazer os desenhos em Revit. Nós vamos falar também do treinamento. Enquanto isso, eu vou mostrando outros showrooms aqui, por exemplo, de esquadria. O próprio showroom aqui desse meu cliente, ele é interessante. Ele tem várias esquadrias, tem painéis, tem todos eles feitos por nós, pela minha empresa. Esse é um serviço que a gente também vende, a edição de famílias. Mas, no geral, a gente só faz esse tipo de serviço para empresas que a gente faz em plantação. Porque, veja bem, famílias de Revit não é só você saber fazer, é você saber como aplicar e como usar. Então, isso requer um treinamento de como usar as famílias de forma correta. A gente apresenta aqui, arruma nas folhas, mais past rules para cá, uns painéis aqui legais. Fica assim, cinza, porque eu estou editando a família. Vou tirar daqui. Ok? Então, a gente faz todas as famílias de nossos clientes. Todas. Assim, peraí, deixa eu corrigir. Todas, 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 David. Não, algumas coisas que, por exemplo, não fazem parte de um detalhamento técnico. Por exemplo, um veículo. A gente pega da internet, vê se está tudo ok e coloca lá. Árvores, vegetação. Isso aí a gente pega da internet, limpa, filtra, testa, vê se fica bom na renderização, vê se fica bom na elevação, no corte, na planta. É assim que a gente faz. Mas as famílias que requerem realmente uma informação técnica, a gente faz todas elas do zero. Quais são essas famílias, David? Esquadrias. É por onde a gente vai começar o nosso treinamento, falando de esquadrias massivamente. Bancadas de banheiro, cozinha. Louças sanitárias, peças sanitárias. A gente também, quase todas elas, a gente faz do zero. Quando, no caso das louças, o Tigre Cad, a Deca, também não resolve para a gente, a gente vai e faz do zero. Ok? Eu mostrei... Ah, tem mais portas aqui nesse mesmo esquadril. Tem mais um tanto de... Aqui, portas de alumínio, portas de madeira, painéis de vidro, com vidro, com veneziana, ser veneziana, uma folha, duas folhas, três folhas, quatro folhas, de abrir, de correr. Todas esse tipo de família com vidro, sem vidro, com painel, sem painel, almofada e tudo isso aí mais. Vou mostrar mais algumas outras aqui. Então, desde sempre, desde que eu comecei a mexer com Revit, eu tenho essa preocupação com a família. Quando eu me tornei consultor de implantação, aí eu percebi que eu tinha que me aprofundar de forma enorme no campo da edição e criação de famílias. Porque, mais uma vez, a cada novo projeto aparece uma família nova. Se eu não tiver e não dar essa solução para os meus clientes, ele vai dizer assim, ah, esse Revit não presta e tal, ou então esse consultor é muito fraco, vamos contratar... Não, eu não podia ter esse tipo de problema. Todas essas esquadrias e esses elementos que vocês estão vendo aqui nesse vídeo, eles são paramétricos. Ou seja, você muda a dimensão, muda a altura, muda o material, tem parâmetros novos que são acrescentados, tem parâmetros somente para seleção ou somente para quantificação. Tudo isso a gente vai ver nesse super treinamento lá na Teilab, essa parceria que a gente tem aí com a Teilab. Nós vamos falar de plano de referência, vamos falar dos principais recursos, vamos falar de alinhamento, cadeado, subcategorias. No meu site tem todo o conteúdo direitinho. Modelo 3D, varredura, extrusão, mescla, revolução, vamos ver tudo isso. As visibilidades, os parâmetros de família, já pensando no mundo 4D e 5D, vamos falar de parâmetros compartilhados, componente de famílias, criação de tipos, cadê o outro que eu vi aqui? Relacionando sempre com tabelas de quantitativo, porque ela tem que funcionar também no mundo do orçamento. Aqui também os pontos elétricos e hidráulicos, é coisa que a gente vai ver no nosso treinamento. Fui claro? Ficou bem entendido? Tendo uma dúvida, tem esse e-mail aqui embaixo, você manda o e-mail para a gente, tá certo? O treinamento, se eu não me engano, é dia 13 ou 14, olha, eu não lembro nem a data, espera lá, 13, 13 a 17 de abril, o valor está aqui no site, olha, o horário é esse, as inscrições é aqui pela Teilab. Tudo bem? Mais informações, de novo, aqui no e-mail, aqui embaixo, você manda o e-mail para a gente, e a gente vai tentar solucionar o seu problema, ok? E o valor é esse aqui, mais uma vez, é para empresas, tá? Tem um cúnio profissional, todos os, são só seis participantes, dessas seis vagas, duas já estão preenchidas, se eu não me engano, acho até que três já estão preenchidas, só tem mais três. Mas, enfim, a gente começou a fazer o vídeo, fiz uma filmagem lá, né, que vocês viram agora, anterior, e a gente vai colocar no ar, porque, muito provavelmente, nós vamos repetir esse treinamento, não sabemos quando. Por exemplo, até julho eu não tenho mais agenda, se acontecer, só vai ter para lá, mas isso é muito incerto. Se você tiver interesse, faça o favor de nos procurar através do e-mail, e a gente vai conversando, ok? Entendido? Belezinha? Espero encontrar você no nosso treinamento de edição de famílias para Revit, ok? É isso aí.